Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, amanhã do dia 28 de maio, sábado, vamos aí com os destaques do nosso JC, pra você que acorda cedo, independente do dia da semana, de domingo a domingo, tá cedinho aí, pronto pra o batente, ou até mesmo pra ficar acordado, né, mas mesmo sem ter atividade, mas tem o hábito de acordar cedo. Vamos aí para os destaques do nosso JC neste dia de hoje. Primeiro destaque, a Associação Eldorada de Futebol vai para a Copa na Cidade de Presidente Dutra no Maranhão, participando da competição lá, os garotos do Eldorada Futebol Clube. Segundo destaque, o JC Esporte colocado de Rã, a edição do dia 27 de maio, tem um convidado especial, o nosso amigo Rosário, o veterano do futebol, aqui na nossa região. Bom dia, meu amigo Lurivão Silva Paz, um abração pra você, meu amigo. Terceiro destaque, prefeita Cláudia Menema fala sobre a programação dos festejos de Barão do Grajaú, festejo de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Ela fala sobre a programação. Quarto destaque, gente, agora é uma realidade. Chupo São Buraco, cada vez mais uma realidade em Floriano. Já está na disposição, algumas pessoas já fizeram a degustação e em breve vai estar as mesas dos melhores estabelecimentos comerciais aqui da cidade de Floriana e região. Quinto destaque, a professora Ildaja fala sobre o percurso informativo presencial realizado no SENAC. Isso foi ontem, matéria do Casirã. No sexto destaque, nosso amigo Pedro completou mais um ano de vida ontem, minha amiga Josiane Lima, e recebeu os parabéns do Jocê 24 horas e dos seus pais, Janinha e o Cícero da Boa Vista. Filho de um canal promissor, o jovem Pedro recebe os parabéns pelo seu aniversário. Tanto é isso, eu vejo os destaques, daqui a pouco novas notícias estarão nesses espaços, portanto, vejam logo essas que estão aí, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, o portal Jocê 24 horas com você.